Tem uma galera que está muito em dúvida, não sabe se passa para o lado do método zero do muro ou se permanece na zona de conforto, como você disse aí. O que você tem a dizer para essa galera? Passa para o lado de cá, espera um pouco mais para dar certeza. O que você tem a dizer? Eu tenho a dizer para esses pessoal que estão aí com medo. Pare de medo, pare de dúvida. O método zero é uma oportunidade boa para você. Se você quiser fazer amanhã, amanhã vai ser muito tarde. Vamos fazer hoje. Vamos dedicar, vamos treinar. Venha para cá, venha para a comunidade do método zero, porque você não vai se arrepender. Eu consegui a abertura zero, você também consegue. Show, Bonfim, show, show. E aí o Bonfim conquista a tão sonhada abertura zero. Vamos falar do método, né? O método, como eu disse, é confiável. Ter o seu hábito lá de fazer, de treinar, é algo muito bom. Acho que vocês não devem desistir, porque tiveram uma lesão ou têm uma idade mais avançada. Acho que isso não existe. E você tem que ir, tem que mostrar sua dedicação, seu esforço e conseguir, né? Porque o mestre tem que dar as 100 placinhas dele. Então vamos lá ajudar nós. E ajudar vocês também, né? Porque quem sai ganhando é vocês. O que você tem a dizer para aquelas pessoas que estão em cima do muro e estão com medo de jogar o chapéu lá para o outro lado e buscar? Ah, para descer desse muro e correr para fazer o curso, porque vale a pena. Nossa, total. Vale bastante a pena, assim. Se você se preocupa com a flexibilidade, se você quer ter uma flexibilidade boa, eu recomendo fazer o curso, porque é muito bom. A metodologia, ela é bem massa, assim. Porque são cinco minutos por dia, então recomendo, total. O método zero, ele significa, para mim, esse é o objetivo aqui, né? De conseguir concluir a abertura zero. Superindico. Eu consegui e outras pessoas conseguiram. Então, como eu falei, em uma semana você já vê o resultado. É comprovado que funciona, é isso mesmo? Comprovado, com certeza. Com certeza. Não vai se arrepender, eu digo isso. Não vai se arrepender de estar aqui, né? Nossa, total. Se eu tivesse que descrever o método zero, nos termos da Laurinha, uma palavra. O que você diria, mestre? Eficiência. Show. Muito bom. Acho que quem entrar não vai se arrepender. Maravilhoso esse método. Não tem dúvida. Pode entrar, galera. Ninguém vai se arrepender de entrar. Todos vão zerar. E vai acabar aquele negócio de puxa e abre. Pelo amor de Deus. É até prazeroso treinar, fazer a longa abertura com o método zero. É até prazeroso. O que a ventania tem a dizer para aquele camarada que está em dúvida? Se entra no método zero ou não. Corre lá. Abraça a oportunidade. Não vai se arrepender. Não é propaganda enganosa. Eu gosto muito do teu trabalho por causa disso, entendeu? Acho que a seriedade é tudo. Tem muita gente vendendo coisa na internet que depois não cumpre, né? E graças a Deus tudo que eu comprei e fiz alguns cursos, eu graças a Deus não tive problema, né? Mas assim, o principal é a pessoa que está responsável pelo curso, está acompanhando, está incentivando. Eu tive dois cursos. Tem um que eu entrei, fiquei um pouquinho, saí e, sabe, faltou um incentivo, sabe? Talvez eu também, né? Claro que tem que vir de mim primeiro, né? Mas eu acho que onde tem, a pessoa que é responsável pelo curso, pelo treinamento, né? Como também a comunidade, os colegas que estão ali, se um não puxar o outro, tu até vai, né? Tem gente que vai sozinha, né? Mas é mais difícil. Então, incentiva o outro, né? Tem um curso também que tu sabe, né? Que eu entrei também, o outro, que é muito legal. O pessoal se puxa ali também, às vezes o curso está meio parado, grupulado, e quando vem um posta lá, um vídeo, né? Então, é bem bacana isso aí, sabe? Então, tem que correr e ir, se está com dúvida, não perde tempo. E com certeza não vai se arrepender. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.